Música Atenção Sapucaí Com o enredo O maestro brasileiro Está na terra de noel Tem partitura azul e branca Da nossa vila Isabel Vem aí A unidos de Vila Isabel Música A unidos de Vila Isabel 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 Eu vou se olhar e redore a bota-brilada E o saco machino contra os brilhantes Ele vai igual a turismo e saco machino Não monta os brilhantes Para na terra a chifania vai saber se dá Comunidade unida, entenda Eu acho que você é linda A féria é de bota-chaleiro É muito linda Amém. 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 Amém.